E aí galera, a boleta aqui é no 12 Hã? Bilu Tente aí, ó Organizadinho, ó Só o ouro Só o ouro, colheta é 2019, Chimurhira. Boa noite, hein? Está bem regulado, hein, Zezo? A cana é limpinha. Você viu, Bilo? Só o ouro, hein? Só o ouro, graças a Deus. Limpinha, né? A terra aí está dando 110, rapaz. Miodalzinha, né? Tá positivo, tô reparando aí. A cana tá limpinha mesmo. Parece uma limpada fazer garapa mesmo. Fazer uma garapa pra nós beber depois. Frentinha mais organizada. É isso aí, ó. Vamos aí, ó. Só daquele jeito, trabalhando 12 mesmo. Bilu lá no 12, ó. Grande Bilu, operador top, hein? Aí, Bilu, aí, aí. E é isso aí, galera. Aqui nós não paramos não, rapaz. Aqui nós manda cana mesmo. E aí, Bilu, pode transbordar. E aí, Bilu. E aí, Bilu, pode transbordar. Aí, Bilu. Aqui nós vamos lá. O que é? E esse papai não vai vir para a gente, não? O Vinícius tem que organizar os ganchos aí Vamos cobrar aí, logo a gente chega Salve, olha Salve, olha Só o ouro, Bilo Vamos ali agora, só o ouro Acender aqui a claridão, olha lá que lua mais linda Acho que essa última aí está meio levantada Vou mexer nela, não sei se a pai, eu vou ver Não, mas não está não, Bilo Tá ok, dá uma chadinha aí, tá vendo Aí, baixo, baixo Só o ouro aí Vou mexer nela